Quem é a Paquita X9? Ana Paula Almeida, rebate acusações. Não fiz isso. Ana Paula Almeida, a Pituxita, garante que não contou para Marlene Matos sobre livro que fez toda uma geração de Paquitas ser demitida. A ex-Paquita Ana Paula Almeida, a Pituxita, garante que não foi ela que contou para a diretora Marlene Matos sobre a preparação de um livro das Paquitas. O livro foi o catalisador da demissão em massa de toda sua geração em 1995. Eu não fiz isso. E outra coisa. Quem era minha amiga? A Xuxa. Obviamente que eu procuraria a Xuxa. Não procuraria a Marlene. Diz em entrevista ao Sala de TV, do Terra. Quem é a Paquita X9? Ana Paula Almeida, rebate acusações. Não fiz isso. Ana Paula Almeida, a Pituxita, garante que não contou para Marlene Matos sobre o livro que fez toda uma geração de Paquitas ser demitida. A ex-Paquita Ana Paula Almeida, a Pituxita, garante que não foi ela que contou para a diretora Marlene Matos sobre a preparação de um livro das Paquitas. O livro foi o catalisador da demissão em massa de toda sua geração em 1995. Eu não fiz isso. E outra coisa. Quem era minha amiga? A Xuxa. Obviamente que eu procuraria a Xuxa. Não procuraria a Marlene. Diz em entrevista ao Sala de TV, do Terra. O assunto voltou à tona quase 30 anos depois por conta do documentário O Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, que aborda o caso. A série mostra que as Paquitas queriam montar uma peça inspirada em confissões de adolescentes para contar suas histórias. Mas, ao se abrirem para o diretor João Henrique Schiller, ele viu o potencial em um livro best-seller, expondo abusos morais e situações sórdidas de bastidores. O livro, de fato, foi lançado com o título Sonhos de Paquita, Bastidores do Show, cheio de relatos pesados. Marlene Matos comprou quase todas as cópias e demitiu as Paquitas por exporem o programa à Xuxa e a ela própria. No documentário, fica claro que uma das Paquitas desistiu do projeto no meio do caminho e fez a fofoca para a diretora. A Lenice, secretária de Marlene Matos, disse que foram procurar ela. E eu até coloquei ela na parede no dia da inauguração. Falei, quem foi? E ela falou, não conto. Então, o que vou responder hoje é que eu já falei e não falo mais sobre esse assunto. A pessoa, por motivos dela, não quer dizer eu sou diferente. Quando aconteceu comigo, fui lá em rede nacional e falei aconteceu isso, provei, botei as provas. Se fosse agora, eu faria a mesma coisa, diz Ana Paula Almeida. Por que Ana Paula Almeida é suspeita para os fãs? As desconfianças caem sobre ela por quê? Ao contrário das outras Paquitas de sua geração, Ana Paula Almeida continuou trabalhando nos programas da Xuxa após a demissão, só que nos bastidores. Além disso, ela parou de ir às reuniões de brainstorming sobre a peça e ou o livro. Porque eu não fui mais. Porque eu estava junto das meninas. Vamos fazer um projeto. Queremos mostrar para a Marlene. Vamos dar esse orgulho. Quando começou a desencadear, que eu vi que minhas amigas, como eu, estavam em uma situação que não ia ser bacana, que não ia vender da forma que a gente achava que ia vender, muito menos em livro, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Conversei com minha mãe. Mãe, não acho isso certo. Relembra. Diferentemente do que muita gente imagina, Luciana Vendramini não foi descoberta no palco do show da Xuxa. Durante o período em que concorria com Ana Paula Guimarães. Durante o período em que concorria com Ana Paula Guimarães. Pelo posto de catuxa no programa infantil. Pelo posto de catuxa no programa infantil. Tchau. Tchau.